Restaura ela, Senhor Glória, Diga Aleluia Aleluia O nome desta canção significa o nome dela Antifida, B Glória, Diga Vamos adorar a igreja Glória, Diga Jesus Antifida, Diga Santifica-me Sim, Senhor Amigo é Purifica-me, Senhor Glória, Diga Sem santificação Ninguém verá a Ti E eu quero Te ver Glória, Diga Jesus Eu quero te ver Glória, Diga Glória, Diga Sem santificação Nós não podemos ver Glória, Diga Glória, Diga Glória, Diga Sem santificação Ninguém verá a Ti E eu quero Te ver Ele já foi amarrado Glória, Diga Glória, Diga Glória, Diga Glória, Diga Mostra-me Tua glória Mostra-me Teu rosto, Jesus Mostra-me Tua paz, sim Ao lado meu Tu és a minha vida Que não há que eu respiro O ar que eu respiro O pão que me alimenta O pão que me alimenta É Tua presença É Tua presença Em mim também Vem, Espírito Santo Mostra-me Tua glória Aleluia, Jesus Mostra-me Teu rosto Mostra-me Tua paz, sim Amado meu Jesus Tu és a minha vida Eu não sei o que mais senti O ar que eu respiro Que não há o pão que me alimenta O pão que me alimenta É Tua presença É Tua essência Mostra-me Tua paz, sim Amado meu Mostra-me Tua paz, sim Tu és a minha vida Ele vai voltar Ele vai voltar O ar que eu respiro O pão que me alimenta O pão que me alimenta É Tua presença Eu vejo uma cachoeira Descendo sobre a palavra dele É uma grande bíblia sobre este lugar Eita glória Aleluia Aleluia Santo, Santo é o Senhor Meu Deus